Ok, estamos a ver. Olá pessoal, mais um dia a começar na Prochaine. Hoje temos connosco um Golf MK2 de segunda fase, 1990, vermelho, código de cor LY3D, o vulgarmente conhecido Tornado Red ou Tornado Rot. Este carro está aqui para algo que é um pouco diferente daquilo que fazemos normalmente. Ao invés de tentarmos tornar o carro novo, ou quase novo, ou perfeito, ou quase perfeito, não é isso que almejamos desta vez. O carro está bastante oxidado, se repararem, o carro está muito pouco vermelho, na verdade, o carro está cor-de-rosa, isto acontece muitas vezes. O sistema de tinta utilizado neste carro é o chamado brandireto ou monocapa, portanto não existe verniz a proteger a tinta dos raios ultravioletas. Mas com o passar do tempo e tudo mais, o que acontece é que a tinta começa a oxidar e começa a perder a cor. Neste carro em particular, o que vamos tentar fazer é deixar tudo o que está de menos certo no carro, ou seja, vamos deixar as batidas das portas, vamos deixar os riscos, vamos deixar as moças, vamos deixar a pátina do carro e tentar fazer o carro ficar vermelho, descurando todos os outros defeitos. Inicialmente não iríamos fazer um vídeo logo, ou um vídeo deste carro, portanto estivemos a falar e achámos que poderia ser interessante e vocês podiam gostar. Portanto, vamos trabalhar no Golfo 2. e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.